Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e acabou de ser liberado os desafios da semana 5, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabos na opção de apoio a um criador da loja, só que claro né, só se você quiser enfim, olhem só, o primeiro desafio é para você vasculhar 10 baús na cidade da cordilheira ou em fontes salgadas então estaremos mostrando na tela os baús que tem nesses dois locais o segundo desafio, eliminar jogadores com rifle de assalto a pelo menos 50 metros de distância 5 eliminações, então é só você estar um pouquinho longe do oponente e matar eles com rifles que você completa o desafio né, muito fácil o terceiro desafio, consumir peixes para ganhar vida ou escudo 400 no total então é só você consumir peixe que você completa o desafio né, muito de boas causar dano a oponentes enquanto você está usando uma caixa de papelão, 200 de dano tipo assim, essas caixas você encontra aí pelos baús e também espalhado em loot do chão e você fica escondido dentro dela e quando passar um oponente perto de você você causa dano nele assim como estou demonstrando no vídeo de fundo aí você pode pensar, ah mas é um pouco complicado de fazer o desafio mas com certeza é muito mais rápido e fácil de você fazer no modo Kipto Muto porque lá né, tem muito mais oponente e tem uma concentração de gente no mesmo local então é só você né, colocar essa caixa no local que tem muita gente e ficar dentro dela que você causa dano completa muito mais rápido sobreviver a uma queda de pelo menos 5 andares de altura para quem não está ligado, um andar é como se fosse a altura de uma parede, de uma construção né, de uma rampa no caso então é muito mais fácil você fazer o desafio aí por conta própria tá ligado então você entra numa partida, constrói né, uma rampa ali com 5 andares e você se taca lá de cima né, sobrevivendo é claro a queda que você completa aí o desafio causar dano a capangas utilizando picareta sem de dano no total os capangas você encontra nos novos locais do mapa e nas bases sombra então é só você causar dano com picareta né, super simples outro desafio é para você visitar a casa no rochedo, o côncavo do coral e o local da queda só que um detalhe, você tem que visitar esses 3 locais sem nadar e na mesma partida aí você me pergunta, mas vagabes, esses 3 locais estão cheios de água ao redor é, mas você pode completar facilmente utilizando os barcos tá então como dá para ver na tela, você encontra vários barcos aí perto dessa área eu recomendo que você pegue os barcos né, que eu estou mostrando aí em vermelho no vídeo então você pega o barco né, passa nesses 3 locais que você completa o desafio né é claro, fazendo na mesma partida E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tipo assim. Eu achei esse local da Fazenda Frenética. Muito mais fácil. Para você completar o desafio. Porque assim como eu estou mostrando no vídeo. Você encontra essa bola em cima de uma montanha. E você pode fazer o desafio de duas maneiras. Uma delas. É você conduzindo a bola a 100 metros. E a outra que é muito mais simples. É só você quebrar a cerquinha na frente da bola. Chutar ela. Que ela vai descer a montanha. E você completa o desafio super rápido. Causar dano a jogadores. Usando o minigun. 400 de dano. Então é só você encontrar a minigun. Usar ela. Causa dano. Não tem mistério. E o último desafio dessa semana. É para você visitar a Enseada dos Náufragos. O Iate. E o Lago Bayacura. Que no caso. São esses três locais aí do mapa. A Enseada dos Náufragos. Fica lá no sulzão do mapa. Lá embaixo. O Iate lá no norte. Do outro lado do mapa. Perto de Amnestia Muscantius. E o Lago Bayacura. Ali perto da Lameda Arborizada. Mas você não precisa visitar os três locais. Na mesma partida. Ou seja. Você pode completar bem tranquilamente. Então é isso manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou. E o vídeo de alguma forma te ajudou. Manos. Deixa o like. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja. Eu vou ficar muito grato com a sua ajuda também. E é claro. Mande para os seus amigos. Para eles resolverem os desafios dessa semana. O mais rápido possível. Então é isso manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falows. E eu fui.